Então galera, estou com a guitarra Valzac aqui, estilo modelo Les Paul Vamos dar uma olhada no captador da ponte dela Fala super bem né Captador ponte e braço Também fala bem né, não perder o grave dela Vamos dar uma olhada no da ponte com o drive Distorsão Música 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 Música